Hummm Pensando em Plantas vs Zombies provavelmente algum dia eu vou ganhar um em Plantas vs Zombies Oi gente Antes desse vídeo começar esse vídeo foi proporcionado pelos criadores de Plantas vs Zombies vs Zombies Plantas vs Zombies vs Zombies é um jogo super épico e legal que todo mundo joga esse jogo todo mundo quase joga por causa que é um jogo magnífico e legal provavelmente é o melhor jogo de Plantas vs Zombies do mundo e provavelmente é por isso que eu pensei mas não sei se tem o Guarrafar 1 mas tem o Guarrafar 2 e não sabemos se algum dia os criadores de Plantas vs Zombies Guarrafar vão criar Plantas vs Zombies Guarrafar 3 isso mesmo e o 4 que dia que vai ter 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 o 4 o 400 mil bem 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 agora aproveite o novo vídeo de Mateus MH ele Lima que sou eu até mais gente até o próximo vídeo mentira bem um zumbi pulador um novo zumbi um zumbi pulador ah o episódio de volta de Left 4 Dead 2 e ainda não vou clicar por causa que vou clicar ali tá bem aquelas coisinhas que pegar as folhas o que significa os zumbis se batem na olha só um zumbi tongão eu acho que vou andar por ai sem parecer nada ai não eu morri isso não morreu para aprender a lição para não comer cérebro vou colocar aqui a batata mina que vai fazer o zumbi voar para os olhos com uma coceira um calor do cacete vamos colocando aqui nossas gerações tranquilamente vamos colocando nossas gerações tranquilamente lentamente ai não o 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